O que é que vai estar aí? Não, vai lá que vai estar aqui no meio aqui, tá certo? O que é que vai estar aqui? Vai, vai lá que vai estar aqui no meio aqui, tá certo? O que é que você quer pegar? Está com a telha. Não, faz a minha, vamos lá ali agora. O que é que tá aqui, tá certo? O que é que vai estar aqui no meio aqui? O que é que vai estar em sufrimento? O que é que vai estar aqui no meio aqui? E graça aqui no meio aqui no meio aqui. Não, 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 não. Amém. O que é isso? 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 O que é isso?